Quero que não me esqueça quando estiver longe de mim Quero que lembre sempre das coisas lindas que deixou aqui Passo todo o meu tempo na areia branca, olhando o mar Olhando o horizonte pra ver se vejo você chegar Olhando o horizonte pra ver se vejo você chegar Eu peço a Deus que mude o seu destino E que um dia volte pro meu carinho Eu peço a Deus que mude o seu destino E que um dia volte pro meu carinho E se no seu caminho já encontrou um outro alguém Conte que nos amamos, mas que de mim já se esqueceu Passo todo o meu tempo na areia branca, olhando o mar Olhando o horizonte pra ver se vejo você chegar Olhando o horizonte pra ver se vejo você chegar Eu peço a Deus que mude o seu destino E que um dia volte pro meu carinho Eu peço a Deus que mude o seu destino E que um dia volte pro meu carinho E que um dia volte pro meu carinho Eu peço a Deus que mude o seu destino Obrigado.